O clipe de estreia da carreira solo desse compositor é um convite ao universo dos sonhos musicais. Hoje eu converso aqui com o Rodolfo Garcia, que tá lançando seu primeiro material, seu primeiro EP solo. E aí, Rodolfo, beleza, cara? Alô, Renê, alô, Sonho e Prosa e todo mundo que tá acompanhando aí. Tudo bem com vocês? O fogo que me queima é o mesmo que me dá calor. Rodolfo, esse clipe Som dos Sonhos é super recente, né? Saiu agora em julho, mas já tá tendo uma repercussão muito boa, né? A repercussão do clipe tem sido muito legal, né? Muito interessante, de verdade. Eu tô muito grato, de verdade, por tudo que eu tenho ouvido, sim. O pessoal que me acompanha e até pessoas que não são tão próximas de mim, vem e me falam que gostaram pra caramba do clipe, da música, da parte visual, das colagens. Então, eu tô super agradecido, de verdade, sim, a todo mundo que tem compartilhado, os veículos de imprensa aí que compartilharam também, que fizeram nota, que entrevistaram. E eu tô super feliz, de verdade, com essa repercussão. Me fala um pouco do resultado desse videoclipe. O que que pra você tá mais representativo nessa junção entre imagem e som? Eu sou um pouco suspeito pra falar sobre o clipe, porque eu gostei muito, 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 desde a concepção, que foi feita pelo Renato Querino, um amigão meu, ilustrador. Ele dirigiu, roteirizou, animou, ele fez tudo no clipe. E desde o momento que ele me mostrou o roteiro, assim, e falou, ah, vai ser isso daqui e tal e tal, eu já falei, meu, com certeza é isso, não precisa nem falar mais nada, só taca o pau aí, que tenho certeza que vai ficar massa. E de fato, me agradou muito, sabe? Ficou dinâmico, ficou colorido, achei as escolhas dele muito acertadas. E eu acho que o resultado refletiu bem o que a música também diz, né? O que é fundamental. Então, foi um trabalho audiovisual muito bacana, assim, que eu fiquei muito satisfeito, muito contente com o resultado. e espero que tenha agradado o pessoal aí também, e que possa refletir essa coisa dos sonhos, essa ideia meio surreal, aquela doideira que a gente fica quando a gente sonha, acorda e não sabe nem onde está direito. Sonhos passam rápido por mim Eu não sou assim Eu queria saber Se foi bom pra você Como foi bom pra mim Ô, Rodolfo, eu já ouvi muita história de que o violeiro, quando o cara quer ficar bom, né, o cara quer tocar bem mesmo, Ele tem que colocar o guiso da cascavel dentro da viola. Agora, a sua história com um certo violão aí é um tanto peculiar, né? A história do violão com o qual eu compus a maioria das músicas que estão nesse disco é bem engraçada. Apesar do som dos sonhos eu ter composto no piano, e assim, de uma forma muito inusitada, quase ingênua, tosca, assim, Porque eu não sei tocar piano, né, então eu ficava lá, toim, 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 caçando nota E até que saiu Mas o resto das canções eu fiz com um violão, um violão muito, muito antigo Depois eu acabei descobrindo que ele é de 1953 E era um violão da minha avó E eu cheguei na casa dela, ela falou Ô, você toca, né? Eu falei, não, avó, pô, toca faz tempo, né? Achei que você soubesse, ela falou Ah, eu tenho um violão da época que eu era mocinha, você quer ir pra você? Eu falei, pô, quero, né? Vamos ver qual é E daí o violão tava numa capa toda bagaçada, assim Então você imagina Tava uma podreira só, né? Eu abria, assim, um cheiro de coisa velha, horrorosa, assim E a madeira do violão tava toda carcomida Tudo horroroso, assim Não tinha corda, não tinha nada O braço tava todo arregaçado Mas eu falei, bom, vou pegar e vou tentar consertar, né? Daí levei num luthier muito amigo meu E a hora que ele pegou o violão e tal Beleza, olhou assim, chacalhou, fez um barulho, assim Falei, nossa, o que será que é, rapaz? Já deu aquele desespero, né? Bicho Era uma carcaça de uma ratazana horrorosa Morta dentro, assim Uma múmia de um rato Ai, que vergonha que eu fiquei Falei, nossa senhora, desculpa E fiquei com aquela cara, né? Tipo, ai, caramba, trouxe um negócio podre aqui pro cara, né? Daí, nossa Mas daí acabou que ele tirou, higienizou tudo Consertou o violão E eu tô até hoje com ele aí Tocando e compondo É um violão muito especial pra mim Que me ajudou na construção dessas canções Mas, ô Rodolfo Esse single, né? Saiu agora com um videoclipe Mas tá pra sair do forno também Um EP Que aí sim O seu EP de estreia, né? É, isso aí Logo, logo No finalzinho de agosto Eu vou lançar o meu primeiro EP O nome dele é Ontens É um trabalho que vai reunir cinco faixas Uma delas é Som dos Sonhos Que eu já lancei com esse clipe E tem sido um trabalho muito interessante É a primeira vez que eu faço alguma coisa sozinho Entre grandes, grandissíssimas aspas Porque não fiz praticamente nada sozinho Eu compus as músicas E entreguei pra pessoas muito interessantes Produtores, músicos, artistas, gráficos E o resultado tá muito bonito Em breve espero poder compartilhar com todos e todas aí E já queria falar também sobre as participações Desse disco também Aproveitando o ensejo de falar que eu não fiz sozinho E não fiz mesmo Tem participações muito especiais também Em uma das faixas O Guilherme da Almeida Que é o baixista da banda Uterne De outros projetos de São Paulo Ele participa E em uma outra faixa O Rafael Castro Que é um musicaço aqui Um compositor de mão cheia Aqui do interior Também participa Na guitarra Então tá bem especial esse trabalho Vão ser cinco faixas autorais inéditas Produzidas de forma independente E que espero logo logo disponibilizar Em todas as plataformas aí Para finalizar Conta pra gente Que música é essa Que você tá trazendo aqui Pro seu em prosa Uma música que nem foi lançada ainda E estamos recebendo em primeira mão É Hoje eu vou tocar uma canção Que chama De Longe É uma música que tá presente No EP Ontens E é uma música muito introspectiva Assim Muito de verdade mesmo Sabe Apesar do clima cósmico Assim Essa coisa sideral Espacial Ela é super singela Sabe Apesar da grandiosidade Da ideia Ela é super Super intimista Assim sabe Então Com a voz E com o violão Que era da minha avó Olha só Vou interpretar de longe Pra vocês Rodolfo Muito obrigado Pela participação Boa sorte aí Com esse seu trabalho novo E assim que sair o EP A gente coloca aqui Nas redes sociais também Da UFPR TV Pro pessoal acessar E conhecer Essa obra na íntegra Valeu velho Abraço Opa Eu agradeço muito Pelo convite Renê Agradeço demais A você e a toda a equipe Da UFPR TV Deixa um beijão Pra todos e todas Espero que estejam bem Se cuidem Até a próxima E pra quem quiser conhecer Um pouquinho mais Sobre o meu trabalho É só procurar no Instagram No Facebook No YouTube Muito em breve no Spotify Com o EP já lançado Por Rodolfo Garcia Daí a gente vai se falando lá Troca uma ideia Troca sons, músicas E é isso aí Um beijão Cuidem-se Valeu Por não saber Calar a voz Eu me fechei por dentro Por não ouvir Você falar Meu mundo fez silêncio Você voltou Cicatrizou Cicatrizou O que se abriu com o tempo Depois se foi E eu nem sei pra onde ir Olhei pro céu Busquei sinais Mirei suas estrelas Mirei suas estrelas E as conjunções Celestiais Na dança dos planetas Agora eu sei Não culpo mais Luiz A lua E as auroras Boreais Você se foi Deixando o horizonte Ah, ah, ah E é nos confins Celestiais No brilho de um cometa Que passou É nessas coisas As mais banais Que mora amor Eu flutuei Quando senti De novo o seu calor No espaço Você me olhou Falou pra mim Que era melhor assim De longe 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 Legenda Adriana Zanotto